Estamos aqui no município de Orogó, com o cidadão e secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal, Pedro Belarmino Neto. Pedro Belarmino, como é mais conhecido, é chamado carinhosamente, que é o secretário de Finanças e de Administração também, Administração e Finanças. Pedro, você como titular da pasta, qual o programa de trabalho elaborado, porque a sua pasta já acumula a parte administrativa e a parte financeira. Então, com relação a essas duas bandeiras da Administração Pública, esses dois pilares, o que você faria de forma resumida, assim, um comentário a respeito da titularidade da pasta? Na verdade, o plano de trabalho do governo, do qual está terminando a primeira gestão e vai se iniciar agora a partir do 1º de janeiro, é vinculado à parte, à assistência social, à saúde, à moradia, principalmente à população da zona rural, a qual nós temos, 70% da nossa população vive na zona rural. Então, hoje, os maiores esforços que são feitos aqui, mas é vinculado também à zona rural. Pedro, o prefeito Reginaldo Crateu Cavalcante, ele foi reeleito. Então, ele vai continuar conduzindo os destinos do município. Você, como secretário, o que você diria a toda a população, aqui através do portal eletrônico, de forma de mensagem, para continuar fazendo essa prestação de serviços tão importante em benefício da população e do progresso do município? Olha, a mensagem que hoje o prefeito deixa para a população é que, incansavelmente, estamos indo à busca de mais investimento para o nosso município. No entanto, nesse final de ano, já foram feitas várias viagens a Brasília, da Recife, já buscando recurso para o nosso município. Sabemos que o nosso município hoje depende apenas de FPM. Nós não temos uma arrecadação. Então, algo que hoje nos fortalece são os convênios com o governo federal, o governo do estado, por qual nós temos muitas obras aí para ser concluída e temos mais agora, inclusive, através de emendas parlamentares. A gente já colocou os pleitos lá e eu acredito que vai ser melhor do que essa primeira gestão. Muito bem, Pedro. Você que é conhecedor, vem demonstrando isso pela forma que você conduz com muita competência a pasta, é que pedido você faria agora ao governo do estado? Claro, você, em nome, claro, do prefeito Reginaldo Crateu, em nome de toda a administração pública, em nome da prefeitura municipal, em nome até da população do município, é um pedido, uma reivindicação ao governador Eduardo Campos, para que ele libere mais recursos, para que traga mais ações do governo do estado para cá. Olha, eu, assim, que é um sonho do nosso prefeito, né, e o qual eu sempre acompanho aqui, acompanhando todos esses projetos, querendo, primeiramente, agradecer o que o governador também tem dado uma atenção aqui a nossos municípios. Agora, hoje, o que nós precisaríamos mesmo hoje aqui era de um hospital. Um hospital porque nós temos ali uma unidade mista, que foi, desde que foi fundada a Urocol, que existe. Então, hoje, a nossa população sofre, e o custo do município, porque pequenas cirurgias, pequenos atendimentos que precisam de uma especialidade, nós temos que deslocar aqui para o Regional do Salgueiro, a 150 quilômetros, e também para a Petrolina. Então, seria de suma importante, eu acho que o grande marco dessa administração que virá, seria um hospital com a capacidade para atender pequenas cirurgias do povo do nosso município. Obrigado. Obrigado.